Agora já estão conseguindo meter a gravar, oh Garu! Carlos Marreco Tenho de ir à oficina para ver se eles me conseguem Se eles me conseguem, eu paro o carro, está tudo tudo Sócio, entra aqui Vamos acelerar Olha que eu não consigo ver a estrada, só vejo o depósito Só consigo olhar para o depósito Desde que tive o acidente e fui operado Vamos ver se eu não caí onde já está onde Só consigo ver o depósito Está quase cheio Veja o final de ganho, veja lá o final de ganho aí Pode ir, pode ir Para onde? Segura onde? E até se me esticou a espinha E até se me esticou a espinha Escuta, escuta sócio Escuta Escuta Sim, onde é que estás? Estás a ouvir? Sim Foda-se, esta palavra já começa a ir abaixo, a neta ou o caraças? Oh Pior Duque, duque, vamos jogar essa aqui para ficar enjoado O que? O que? Já cata ela Não estamos vendo onde você está, Chelsea É o Zacatar